Ih, caminhão, vai demorar para a estrada passar, já vai. Ô, ô, porquinho, porquinho, ô, vambora, sai daí. Nossa, tem porquinho dos dois lados da estrada. A gente está ganhando um pouquinho de muvuca aqui em Ponta Grossa. E aí, será que é aqui mesmo que passa? Estamos em São Paulo, estamos voltando para casa. E a gente cruzou para o Dentópolis para pegar aqui a Rota das Cachoeiras. Mas eu estava na expectativa de ver a Catedral Craniana, que eu já estive aqui várias vezes e nunca vi a Catedral. É sempre tanta coisa fazer, esse lugar é tão legal, tão legal, que a igreja já acaba ficando. Eu ia fazer uma parada para as fotos, mas a galera deve estar azul escuro de fome. Então, melhor ir direto para a comida. E olha quanta coisa. Salto 7, Monumento, São João, Nino Corvo, Pereiraus, São Sebastião e Milote. O último ano eu não li. E a gente vai para o Nino do Corvo agora, para comer um lanchão lá. O lugar é bem legal. E aqui é a saída do Salto 7. O Salto 7 é o seguinte, são 77 metros de altura, 7 quilômetros, foi descoberto dia 7 de setembro. E eu já contei 70 vezes aqui no canal também. E olha só, agora o caminho é de pedra. Esse caminho é longo, viu? Vão ser 10 km disso daqui. Aí vai dar certo. Bom, vamos lá, entradinha off do Nino do Corvo. E eu vou resgatar a moto de um dos clientes lá, que não é muito chegado em terra. Vamos que vamos. E olha só, meu povo. Não vai ter off road mesmo. Galera falou, ah, último dia, Tom. Vamos para a piscina, vamos confraternizar, vamos beber até tarde. Que amanhã, amanhã tem muita estrada. Então, infelizmente não fizemos. Mas você que ficou com vontade de assistir off road, tem todo o tour das cachoeiras gigantes aqui de Prontão. Com muito off road. A gente gravou cada cachoeira aqui da região, como é o caso do Salto Pereirauski, que está aqui à direita. Deixa eu só comemorar que o Rinaldão desceu a ladeira. Ah, não. Acelerou agora. Soltou a franga lá. Bom, entra lá na playlist Cachoeiras Gigantes, um roteiro muito legal. Termina de acessar ela aqui, lógico. Tem o último dia que vai ser amanhã. Não sei se tem mais um ou dois vídeos. Mas, enfim. Já falei com o Dunga. A gente faz um passeio off road. Nesse sábado agora, para a Nazaré Paulista, que também tem já no canal. Mas, em breve, a gente vai sair fazer um tour com moto trocada. Olha que legal. Scrambler 1200 versus KTM 1190 na terra. E, provavelmente, a gente vai descer a estrada da Petrobras. da Petrobras, ali em Salesópolis. Uau! Hehehe. Todo mundo se superando aqui nos tours. Vamos que vamos. Destino piscina agora. Lá no Osver. Hotel Fazenda Osver. Vocês vão ver que coisa é mais bonita. O porquinho. 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 Ou. Vamos embora. Sai daí. Nós temos porquinhos dos dois lados da estrada. Já vi só. Eles vão se encontrar alguma hora. Vamos ter que cruzar a estrada de novo. Ah, pessoal. Deixa eu contar. Essa região aqui de Prudentópolis, que é um pouco afastada, zona rural, ela é conhecida como Faxinal, que é um processo de criação de animais, de plantação, onde tudo é de todo mundo. O pessoal comparte tudo, né? Compartilha tudo, né? Então, é algo também que eles importaram da... lá das regiões que eles vieram, né? Lá no caso, principalmente, da Ucrânia, Polônia. E eles praticam aqui dessa forma. E agora a gente vai chegando aqui no Osver, a hotel. Nossa, hotel preferido aqui de Prudentópolis. Nossa, hotel preferido de muitos lugares, na verdade. Só essa entradinha de terra aqui já ganha meu coração. Tem hortência pra Nair. E daqui a pouco eu mostro lá a beira do lago, a beira da piscina pra vocês. Descanso mais que merecido. Décima noite de viagem. Olha, só tem cavalo. Tem cavalo comendo cana. Os cavalos cachaceiros. Décimo dia. Descanso merecido. Última pernoite nossa nessa viagem. Amanhã cada um dorme na sua casinha. E é isso aí. Vamos que vamos. A gente se vê na estrada. Ah, deixa eu mostrar um pouco aqui. Olha o lago, que bonito. Tem uma ponte sobre o lago. Esse hotel aqui, ele tem... Tem um visual diferente a cada estação do ano. Muda praticamente totalmente as cores aqui do hotel, as flores e tudo mais. E a gente vai chegando aqui na recepção pra pegar as chaves. Aí cada um vai pra sua casinha. Falando em cana, olha o nosso carro de apoio. E essa é boa. O Miri tá sem camisa, de bicicleta, e foi mostrar os quartos de cada um. Olha essa cena. Que coisa mais engraçada. Chegamos! Que figura, né? Vamos lá. A viagem tem que terminar em grande estilo. E olha só, nosso jantar ucraniano. Tem derfreno, Kiev, polope, aí o pirogue de feijão, vamos lá, boa noite, ragu de linguiça, napi bacon, legumes, arroz. É isso aí. Vamos ver bonito hoje. Olha o pirogue de batata lá, moliborche. É isso aí, almoço crâniano, jantar ucraniano aqui, e tem a sobremesa também. Muito fácil, muito fácil. Só quem vai contar das sobremesas é a especialista. Só sei, dá para cuchá aqui, ó, cuchá. Cuchá foi a única que eu comi, é a única que eu comerei todas as vezes que eu vier aqui. Por quê? Porque todo o meu espaço estomacal destinado às sobremesas sempre será para o cuchá. O que é o cuchá? Não faço ideia. O que que vem? O que que é o cuchá, moça? Tô aí, uma linguiça bem cortadinha, corta a massa bem no meio com a faca, pega o franjé e bora aqui em cima e enche de braço. O cuchá é um grão de trigo, um grão de trigo. um grão de trigo. Aí tem uns pêssegos, né? Tem pêssegos, tem fruta cristalizada. Pêssegos, fruta cristalizada, uva passa, e é muito gostoso. e eu preencho todos os meus buraquinhos estomacais e sobremesais com o cuchá quando vem aqui. Vamos lá, décimo primeiro dia perfeito de viagem e a gente tá num lugar maravilhoso que é o Ozera. Olha isso até, que coisa mais linda. Nunca passei de moto aqui, nem sei se pode, agora pode. as nossas casinhas ali atrás, a gente dormiu aqui na beira desse lago, ontem teve jantar típico ucraniano aqui, que é a colonização da cidade de Prudentópolis. Ficamos na piscina, o pessoal jogou vôlei, virou tudo criança de novo. E a gente deixa aqui pro Dentópolis, sentido São Paulo. Eu vou lá dar um abraço na Ariel, que pra variar recebeu a gente muito bem novamente. Convidou a gente pra Páscoa. Olha o homem aí. Aê! Não teve off-road ontem, mas essa saída do hotel já, já atiça os bichos aqui dentro, né? Olha que lugar mais lindo. E isso aqui tem uma época do ano que fica tudo coberto de pé amarelo. É muito bonito. Présimo primeiro e último dia da nossa viagem. Um dos dias mais longos também. 600 e tantos quilômetros. Daqui a pouco eu preciso pra vocês. Eu acho que é 630, 640, alguma coisa assim. Faremos dois abastecimentos. Temos uma parada que vai ficar a critério do grupo parar ou não parar. Último dia de viagem, todo mundo quer chegar em casa. Que é a Gruta da Barreira, na divisa de Santa Catarina com o Paraná. Que é um lugar bem bonito de ser visitado. Vai ficar aqui o suspense, se passaremos lá ou não. E a gente tá com uma sorte inacreditável. Foram 11 dias sem nenhuma gota d'água. Pra não mentir. Entre... Que cidade que era? Entre Torres e Rio Grande. Depois de Mostardas pra Rio Grande, vai. Cairam algumas gotinhas, mas tava um calorão. Então foi até bom pra refrescar. Uruguai definitivamente sem chuva. Na volta, chegando em São Miguel das Missões. A chuva tava na nossa frente. Mas a gente entrou em São Miguel depois. Na verdade a chuva caiu quando a gente terminou de assistir o espetáculo de luz e sombras lá. Mas na estrada realmente tempos ótimos. São Paulo eu sei que tava chovendo muito. Não sei como vai ser a nossa chegada lá. E aqui chove amanhã. Então realmente a gente tá no momento certo. Então a gente foi conhecer Punta Léo Leste. Fizemos aquela ponte com ondulação. Paramos as motos lá na Mano de Algado. Com aqueles dedos pra fora da terra. Fizemos uma caminhada muito legal até o porto. Almoçamos na beira-mar. Quase que rolou um passeio de barco. E seguimos pra uma vinícola que fica em Piriápolis. Que é outra cidade muito conhecida do Uruguai. Vinícola Serro del Toro. As sequências foram pra Casa Pueblo ver a cerimônia do sol. Uma das partes altas do nosso tour. extremamente emocionante ver o pôr do sol na Casa Pueblo com o poema do Vilaró. Dia seguinte pegamos a estrada novamente. Chega de descanso. Fomos pra Montevidéu. Comemos no Mercado del Puerto. Fizemos um almoço ótimo na Verônica. depois comemos alfajor. Compramos chocolate pra família inteira. E seguimos pra Colônia de Sacramento. Aí Colônia nos hospedamos no Rio Del Plata. Bem, bem de frente pro Rio. E saímos a pé fazer o centrinho histórico. Subimos o farol. Vimos o pôr do sol na Fortaleza. Colônia dispensa comentários. Comemos super bem no El Refúgio também. Seguimos viagem no dia seguinte por dentro do Uruguai. Infelizmente, a instância turística que a gente visita que tem fogo de chão, criação de cavalo e tudo mais. Os funcionários pegaram Covid. Então o negócio foi tocar viagem. Acabamos almoçando em Passo de Los Toros. Se não me engano foi lá que a gente almoçou. Comemos em Passo de Los Toros lá no Dom Alfredo. Comemos lá aquela milanesa tradicional deles. E seguimos até a divisa com o Brasil. Ali o pico da minha moto, a válvula da roda da minha moto, o periado da minha moto começou a vazar. Eu tive que embarcar minha moto no carro. O pessoal foi direto com a Fandex. Eu fui correr atrás de borracheiro em cima da hora que todo mundo estava fechando. Consegui trocar as válvulas. Comprei umas válvulas dessas com a válvula específica. Encontrei a galera no shopping. Fiz a minha saída do Uruguai. Voltamos para o Uruguai do mesmo no campo aberto. Foi uma noite incrível. Damos um jantar para o lado de fora ali com vista para o gramado. Um lugar bem bonito, bem rural. Uns quadros muito modernos. Mas o resto da pousada é bem rural. E no dia seguinte a gente pegou lá a estrada toda lascada para São Miguel das Missões. A tarde foi tarde de piscina. Ninguém quis saber de nada. Piscina ótima do Tenondé. A noite vimos o show de luzes nas ruínas de São Miguel Arcanjo. Maravilhoso. Eu fico sempre muito emocionado naquele lugar. Dormimos, acordamos. Fomos de novo para as ruínas. Aí deu uma aula de história. Ouvi falar da troca daquela região das Missões por Colômbio Socramento que a gente esteve. Então é muito interessante ter São Miguel das Missões no tour do Uruguai. Você que vai fazer o tour aí por conta. De São Miguel. A gente seguiu para a Concórdia, né? No período da tarde. Paramos lá na beira do Rio Uruguai. Tem um boteco lá. Ficamos esperando a tarde cair. Lugar bem agradável. Nossa, olha os militares passando aqui. Lugar bem agradável. Acordamos, viemos para Prudentópolis no período da manhã. Almoçamos lá no Ninho do Corvo. Almoçamos lá no Ninho do Corvo. Aí de tarde também. O pessoal trocou as cachoeiras pela piscina. E olha o tamanho da flota que está passando aqui. Vários caminhões do exército. Deixa eu fazer a saidinha aqui e eu já volto. E a gente está agora entre Prudentópolis e Ponta Grossa. A gente está jogando um pouquinho de muvuca aqui em Ponta Grossa. E o negócio vai até longe. Mas logo, logo a estrada vai estar liberada e aí a gente volta a acelerar. Vamos que vamos. Bom, agora eu consigo terminar. A gente passou a tarde na piscina. O pessoal arranjou uma bolinha de piscina lá. E no final das contas ninguém descansou. Um ficou tacando a bolinha no outro. a tarde inteira. A noite a gente fez um jantar ucraniano lá na pousada. E hoje cedo a gente tomou um café da manhã. Vocês viram aqui no começo do vídeo. E estamos aqui na estrada a sentido de São Paulo. E vamos que vamos que hoje é o último dia de viagem. Não estamos em casa ainda. Estamos na estrada. Tem que ficar centrado. É um dia longo de viagem. São 670 km. porém, não sei se é tudo isso. As 660 é alguma coisa. Porém, a estrada é muito, muito boa. Então, se tudo der certo, a gente chega num horário super bom lá em São Paulo. Umas 4, 5 da tarde. Vamos ver, vamos ver. Vem com a gente. E aí, será que é aqui mesmo que passa? Acho que é. Fico conversando, não preste atenção em nada. E essa região que a gente percorre outra. Hoje é muito bonita mesmo. Agora a gente vai chegando em Jaguaraíba, onde a gente faz abastecimento. E eu dei uma pesquisadinha na internet quando eu vim aqui para Prudentópolis, que tem muito cânion, muita gachoeira, muita coisa legal para fazer. Provavelmente eu e a Anai venhamos para cá em breve. Então, vamos que vamos. Mesmo da estrada, tudo é muito bonito. Ali atrás tem alguns cânions também. Mota o camelo, girafa, elefante, tigre, Nossa Senhora, uma moto amarela e uma caixa d'água. Não entendi esse final. Não entendi foi nada. A divina de estado, o último estado da nossa viagem. Estamos em São Paulo. Estamos voltando para casa. E logo aqui na divisa a gente passa pela Gruta da Barreira aqui no rio Itararé que já fica aqui em cima e a gente vai fazer uma visita nesse cânion aqui. Vamos que vamos! E olha só, o povo chegou à conclusão que essas barraquinhas aqui foram feitas únicamente e exclusivamente para estacionar a moto. Não é mesmo? Tem até ali do lado da gesta e até umas raçõzinhas que deixaram para elas comerem quando elas esperam a gente. Boa! E olha, galera, é dia das mulheres. Dá parabéns para a Naya aqui. Obrigada! E parabéns para vocês também, meninas que andam de moto, seja pilotando, seja na garupa. Estamos juntos! É isso aí, bota o silicone e reage. Oi? Não é? Murilo, corta essa. Ah, Naga, acabou de receber um SMS lá. Bota o silicone e reage. Doze vezes de 696 reais. Eu não sei o que eles querem dizer com isso. Reage, mulherada. Faz onze dias que tem essa revolta. Teve um lugar que eu falei que era 700 metros andando e era. Eles voltaram revoltados andando a 700 metros. Desde então é um botinho que não acaba mais. É o horário de acordar e a distância de fazer as coisas. Olha lá, estão reclamando. Olha aqui o lugar legal. Isso daqui é praticamente na beira da estrada, mais ou menos 700 metros também. E olha que sensacional isso aqui, ó. Que legal, é que dá um calor do cão lá em cima e a fita bem fresquinha. E olha só, além daqui, quem toma água aqui da bica volta pra cá. E não é que deu certo, a gente já voltou duas vezes e vai tomar água de novo. É assim que a gente achar a bica. Não achei a bica. Acho que eu não vou voltar mais. Talvez seja lá em cima. Eu lembro que a Anai falou que era lá em cima. Eu falei que era aqui embaixo. Agora vai ficar impossível. Bom, começou a parte triste da viagem. Despedido o nosso primeiro membro, o Rodrigão, ali vai pra Ourinhos. A gente segue agora até Sorocaba, onde o Carlos vai despedir da gente. E olha, não é papo de guia não. esse grupo aqui, rapaziada, foi realmente emocionante. Vai ser muitas vezes ainda, se Deus quiser. Aqui os irmãos, o Ale e o Rinaldo, já tinha levado pra fazer o Rio do Rastro antes. Acho que o Ale eu levei pra Tiradentes também. E temos também o Dunga, esse aí, cadeira cativa aqui, viu? A hora que quiser pode vir. Sensacional. Vamos que vamos. Vamos pra estrada. Deixa eu só o Rodrigo chegar aqui pra gente falar um tchau. Tá, pessoal, estamos chegando em Sorocaba. E fica o nosso muito obrigado aqui por quem maratonou a série, viajou todos esses quilômetros com a gente. Desde São Paulo até São Paulo, passando por vários dos principais pontos turísticos do sul do Brasil. E definitivamente os melhores lugares pra se visitar no Uruguai em 11 dias. Não sei quantos episódios essa viagem vai dar. Tô falando aqui em cima da moto. Nem cheguei em casa ainda. Mas fica nosso agradecimento. Não se esqueçam do nosso e-book de dicas de pilotagem. Muito legal pra você que já viaja de moto ou tá querendo começar seus passeios. Se inscreve aqui no canal. Se puder, se torna membro. Ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade. De quebra ganha muitos benefícios legais. Acompanhe a gente no Instagram também. Essa viagem aqui aconteceu lá em tempo real. Tá lá nos destaques como muitas outras viagens que a gente fez também. E é isso aí. Precisando, meu WhatsApp tá aqui também. Me chama. Curta, comenta e compartilha muitos quilômetros com o Destino Inset. A gente se vê aqui na estrada sempre. Vamos que vamos. Mais uma aventura concluída com sucesso, com saúde, com alegria, com tudo do melhor. Vamos que vamos. Fala, tchau, panai. Parabéns pelo tour. Boa. Top, galera. Vamos que vamos. Final de viagem, hora de emoção, hora da choradeira. Olha que legal, todo mundo se seguindo. Esse é o nosso querido Ale. Seu Géssimo. 50. O cara que supera tudo. Rinaldo Guerreiro aqui. O Uruguai é nosso. Nosso grande Carlão aqui. Primeira viagem internacional. Primeira de muitas com a gente. Olha a nossa representante feminina aqui das garotas. Segunda vez no Uruguai. É isso aí. E por último, mas não por menos, está chegando. Está chegando. Boa, garoto. E aquele é o Mini nosso carro de apoio. Já vai, Fih. Já, prazer em ver. A gente vai na estrada. Vamos que vamos.